A partir do dia 4 de setembro, a UFAO vai oferecer alguns serviços em parceria com a Receita Federal por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF. A regularização e abertura de CPF e revisão de declarações da pessoa física são alguns exemplos do que as pessoas interessadas nos serviços poderão ter acesso. O NAF vai funcionar no prédio da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da UFAO e contará com 10 alunos voluntários selecionados em edital. Para mais detalhes sobre como participar desse projeto, acesse o site da TV Alagoana. Legenda Adriana Zanotto